Fala galera do canal Retro Games Evolution, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera. O vídeo de hoje, mais um tema aí, pra quem é amante dos temas aí. Agora é um tema da Lauchbox Big Box, o nome do tema é Kidotemi. Pra quem gosta aí de uma nostalgia, de ver uma televisão de tubo, de ver assim as caixinhas do lado. Muito legal, eu gostei bastante e vou compartilhar esse tema aí com vocês, beleza galera? Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, você se inscrevendo no canal, você ajuda o canal a chegar mais longe e ajuda o canal também a trazer mais packs. Dê uma curtida no vídeo aí também, que também ajuda, beleza galera? E bora pro vídeo! Vamos lá galera, primeiramente tem que ter aí o seu Big Box e Lauchbox instalado no seu PC, tem que ter a Lauchbox com a Big Box, tá? Downloads no canal Discord do tema, beleza? Então vamos lá, quando vocês tem que ter o WinRar aí na máquina, quando vocês baixarem aí o arquivo, vai tá assim ó, são 770 MB, vai tá aqui do tema. Dê dois cliques aí no arquivo WinRar, seleciona aqui, extrair para, vamos lá onde tá a nossa Lauchbox. Isso, aqui, Lauchbox, vai na Lauchbox de vocês aí, vai na pasta temas e dê ok, beleza? Vamos fazer de novo aqui, deu dois cliques no arquivo WinRar, extrair para, vai lá na sua pasta da Lauchbox, temas e ok. Se pedir pra substituir, substitua se tiver alguma coisa, beleza? Então, vamos pro teste aqui, vamos ver como é que ficou. Eu já deixei a minha, eu já deixei a minha Lauchbox aberta, então vamos entrar aqui no Big Box pra gente conferir esse tema. Bom, chegando aqui no tema, eu tô num tema padrão aqui da Big Box, vamos trocar. Vocês apertem o B aí do console ou o S, descem até gerenciamento de temas, vai em todos e procure aí o que do tema, olha ele aqui, ok, aplicar como tema principal, sim. Apertem o B, apertem o B de novo e pronto, a gente tem aí o que do tema aplicado. Tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera, é como que tá a configuração do meu tema. Então, quando vocês aí aplicar, pode ser que ele não inicie nessa tela. Então, vocês têm que deixar desse jeito aqui, opções de tema, opções específicas do tema, escolhe o que do tema, vem em visualizações e deixem assim, visualização, visualizar lista de plataforma, roda plataforma 1 e visualização de jogos, roda vertical 1, beleza? Tem que tá assim pro tema dar certo, ok? Então, vamos lá, vamos sair, vocês deixam assim. Agora, vamos conferir, vamos conferir dos consoles, os primeiros, né? Vou começar pelo Nintendinho, antes da gente ver. Particularmente, eu gostei muito desse tema, porque ele tem um console, dá uma imagem bem alta, bem grande ali, e essa TV de tubo com o jogo ficou sensacional. Dá uma nostalgia, entanto. Os dois controles ali também. E, cara, ficou muito legal isso daqui. Pra quem aí viveu uma... Essa TV da Sony, meu Deus. Muito legal, muito legal mesmo. E aí, meu Deus. Deu Atari 5200. Parou com... De lado. Também ficou muito 10. Atari 7800. A carcaça aí do Phantoms. Atari Jaguar. A TV mais recente aí. Uma entrada de áudio e vídeos. Vamos aproveitar e vamos ver como é que fica uma... A ponta, né? De arcade. Show de bola. Particularmente... Muito da hora. Reparem que ali em cima, quando eu troco de jogo, que muda também o... O banner da máquina, né? Quando eu troco, cai pra Capcom. Mas se eu mudar... Mudar o banner. Onde está encaixado certinho na máquina. Muito bem. Pegar com o S3, como fica. Mudou o banner. Veio o 3DO, né? Plumius, procede para essa área. Sensacional. Percebido. Sensacional. Sensacional. Bom, fiquei curioso para ver como é que está o Windows. Vamos ver como é que está o Windows. Ah, sim. Ih, sim. Olha que legal, galera. Eu não tinha visto. Uma novidade aqui. Um notebook, né? Com o jogo. Essas duas caixinhas de som e esses dois controles de Xbox ficaram muito legais. E a caixinha... Muito 10. Primeiro carrega o... Logo, né? PNG. Depois entra a capinha. E para você que está curtindo esse vídeo aí, galera. Dê um like aí no vídeo. Não esqueça de dar uma curtida. Você dando uma curtida, você ajuda demais o canal. E com a sua ajuda, é isso que acontece. Sempre vem novidades. Sinceramente, ficou muito bem feito. Tá, e o Type X. Vamos ver se tem alguma coisa. Nossa. Eu costumo testar os temas, assim, fazendo vídeo ao vivo. Porque eu gosto de ter a minha reação do mesmo jeito que vocês estão assistindo aí. Também tem... Legal... React bem... Vídeos mais... Legal. Vamos ver... Tecno parrotsi... TV parecida com... Mami... E o Mami na TV... E o Super Nintendo. Que é o Super Nintendo japonês, né? Na verdade, é o Famicom. Não, esse é o Super Nintendo do mesmo. Toca a fita em cima daquilo. O meu japonês... O japonês já não tem o console, mas tem... Super TV Samsung... É como ficou um PSP, um portátil. Eu chamava esse... Quando eu trabalhava em loja, eu chamava esse PSP... É... Pra quem não sabe, eu já trabalhei com assistência técnica de videogame e com vendas também de videogame. Eu vendia demais... PSP... Mil, dois mil e três mil. Esse daí, na verdade... Ou ele é um... Ele é um... 3 mil. É... É... A gente chamava ele de PSP do God of War, né? Que é vermelho. Vigia muito bem. Esse e um azulzinho. Muito legal. Que muito. Que louco. Que louco. Meu bem. Detalhe para os jogos ali atrás, né? As caixinhas. Muito legal mesmo. PS Vita. PS Vita, eu não configurei ainda. Eu pretendo mexer. O quê? Mas eu vou mexer logo. Muito louco, hein? Esse é o... Esse é o Vita Fete, né? Playstation 3. Show de bola. Playstation Fete ali. Em pezão. Controle vermelho transparente. E o DualShock Gold. DualShock 3 Gold. Cara, esse descontrole... Esse vermelho eu nunca vi. Desparente. Eu já vi o todo vermelho. O Gold eu já vi, já. Curiosity can't kill. Muito legal, ficou... Jogos que eu não... Fídeo, né? Ficou muito débil. O modelo do Playstation 3 Fete é o modelo que eu mais gosto. Tem um branco dele. Vamos pro Playstation 2. O modelo Fete é o outro que eu mais gosto também. Bom, da outra vez tinha dado pau aqui, né? Vê, né? Se... Eu acho que vai dar problema. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Podia colocar... Aguardar o programa responder. Mas eu vou fechar. E vou iniciar de novo. Pra continuar o vídeo. Já aconteceu esse problema. Eu não sei porque no Playstation 2 aconteceu isso. Mas... Fiquem aí o alerta, tá? Se alguém descobrir aí alguma coisa. Que postem pra mim aí no vídeo. Eu pego os temas já pronto. Não sei o que faço, mas... No canal é isso. No canal é isso. No dia novidade. O Game Boy... Entrei aqui sem querer no Game Boy. Vamos voltar lá pro Playstation... Lá ele, né? Vamos pro Playstation 1. Descense, eu queria ver o playstation game. Esse é o... Spot. Ah, o murros PNG. Muito legal, esse playstation 1. Esse play aí no lado da TV, com 0.10. A forma. Neo Geo CD. Interessante. Fight! O play do Neo Geo CD é muito bonito. Run. O game muito estilo. Fight! Os mais desejados aí pelos retro games do mundo. Eita, esse é o mais... Ah, tá? Oh, for, palavra contra ae. Ah. Se inscreva no canal. 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 E o controle de três botões. É... O que eu lembro desse controle de três botões... Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. E aí... Sim O Philips CDI tem Zelda e Mario Que foi aquele projeto do Projeto Meio que fracassado Da tentativa da Nintendo Só deu força pro Playstation Agora a gente vai pros consoles Mais recentes Recente assim Que legal já É uma TV LCD Que cobaco O Philips CDI O Philips CDI O Philips CDI O Philips CDI do E aqui é legal, ela é bem compacta, parece um drive externo. Ah, é tão satisfeito, e agora você... Switch, Switch... Posso tomar. Fazer um personalizado ali, acho que é do Smash Bros, até o dock é personalizado e o controle padrão. Minigames, né? Muita gente não baixa, né? TeamCube, vamos... Laranja... Particularmente eu acho o roxo mais bonito, mas... Portátil Game Boy Color... Ah, que louco! E eu gostei, hein? Mudou a cor do Game Boy Color, dependendo. Olha só que legal, galera! Ou seja, olha só umарт... Olha que legal! O que é isso? Que da hora, muito bom mesmo É isso aí galera, chegamos no final do vídeo O NDS e o 3DS também Que louco ficou O que rapaz? O NDS e o 3DS também eu não vi E o 3DS Quase igual o DDS né Colocar o XL A versão do XL ali Muito bom mesmo Destaque legal O Xbox O Xbox clássico né Vamos ver Acho que é o clássico Vai rolar Bom, mas é isso galera Eu já estourei aqui o horário do vídeo Bom Se você gostou aí do vídeo Deixa um like aí Isso pra mim não me impede de usar esse tema Alguma coisa, deve ser algum errinho tal todo Acredito que alguém aí consiga consertar Porque tem muita gente aí Que também mexe né Com o Front Hands Pra mim não me atrapalha Importa é Que ele esteja funcionando A maioria dos sistemas Tem o outro A gente troca de tema e usa Beleza galera? Bom, obrigado aí a quem participou do vídeo Obrigado a quem Mais ainda Quem ficou até o final do vídeo Beleza? Por isso que é bom assistir o vídeo todo Você pega aí uma coisa aí Tá no meio No fim do vídeo E as outras pessoas não pegam E depois fica aí Batendo cabeça Muito obrigado E até a próxima Nos vemos no próximo live No próximo vídeo Ou no próximo No próximo tutorial O que seja Muito obrigado Valeu E até a próxima E até a próxima